Olá, pessoal! Hoje eu trago aqui pra vocês um vídeo bem rápido, que é um vídeo pra tirar as dúvidas sobre o jogo de cozinha que confeccionamos nesse modelo aqui. Esse aqui é o tapete menor. Vamos começar tirando as dúvidas sobre o tapete menor, depois eu venho com a passadeira. Esse tapete menor eu trabalhei apenas um motivo de coração, um de cada lado. Esse motivo de coração é no ponto pipoca, então, ele fica bem baixinho aqui, ele não fica muito alto, fica um relevo baixo. Confeccionei ele com o barroco Maxcolor número 6, na cor 33-34. E gastei aproximadamente 395 gramas e usei a agulha 3,5 milímetros. Mas, se você tem o ponto apertadinho, o ideal é usar a agulha 4 milímetros, ok? Ele ficou com a medida de 74 no comprimento e 50 na largura. Ficou um tamanho excelente. Algumas pessoas me perguntaram como faz pra diminuir esse tapete. Infelizmente, não tem como diminuir, pois se diminuir aqui as correntinhas iniciais, não tem como fazer o desenho aqui completo, ok? Então, normalmente, diminuímos nas correntinhas iniciais. Aqui, no caso, eu trabalhei 40 correntinhas iniciais, mas, infelizmente, não tem como diminuir ele, ok? Pois aí, não ficaria o formato aqui certinho do coração se diminuísse. Então, essas são algumas das dúvidas, como diminuir. E, como aumentar, eu vou explicar no tapete maior, que é a passadeira, ok? Então, não tem como diminuir esse tapete aqui. A não ser se você confeccionar com o fio número 4. Aí, ele vai ficar menor. Então, aqui, eu deixei pra vocês a medida, o tanto de fio, que foi 395 gramas que gastei de fio. Então, se você quiser diminuir, pode usar o fio número 4. Aí, ele vai ficar menor, ok? Outra dúvida é se pode ser trabalhado com outro tipo de barbante. Sim, você pode usar o fio de sua preferência. Também pode usar o fio número 8, só que ele vai ficar maior, ok? Então, essas foram as dúvidas sobre o tapete menor. Agora, vamos à passadeira. Então, aqui está a passadeira. Essa passadeira, eu confeccionei ela com três motivos de coração. No tapete menor, foi apenas um motivo. E aqui na passadeira, eu trabalhei três motivos de coração. Ela ficou com a medida de 1,20 no comprimento e 50 na largura. A mesma largura do tapete. Para confeccionar ela, eu também usei o barroco Maxcolor número 6. E gastei um total de 720 gramas de fio, ok? Ela ficou pesando 720 gramas. No início da videoaula, eu trago a dica certinha de como aumentar, se você quiser uma passadeira maior. Essa ficou com 1,20 m. Mas, se você quiser maior, no início da videoaula, eu trago a dica certinha de quantas correntinhas vocês aumentaram, ok? Pra trabalhar um motivo de coração a mais. Também pode ser confeccionado com o fio da sua preferência. E se você quiser também usar o fio número 8, também pode. Ela vai ficar um pouco maior na largura e no comprimento com o fio número 8, ok? Se você quiser confeccionar com apenas dois motivos de coração, é só diminuir o tanto de correntinha que eu falo pra aumentar no início da videoaula, ok? O mesmo tanto que eu falo pra aumentar, é o mesmo tanto de correntinhas, que no caso são 36 correntinhas pra aumentar um motivo a mais. Então, pra diminuir um motivo de coração, você também diminui 36 correntinhas. Mas, no início da videoaula, eu deixo tudo explicadinho, ok? A videoaula dessa passadeira e do tapete menor vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo e também aqui nas informações. É só vocês clicarem que vai direto pras videoaulas. Também quero deixar um recadinho aqui pra quem é canhoto ou conhece alguém que é canhoto. Vou deixar disponível a videoaula desse tapete, ou melhor, dessa passadeira, do tapete menor, também aqui embaixo, na versão canhoto. Essas videoaulas vão estar disponíveis no outro canal que eu tenho, que é o Crochê Professora Débora, ok? Lá no outro canal vai estar disponível as duas videoaulas na versão canhoto, tanto da passadeira quanto do tapete menor. Se você quiser aprender na versão canhoto ou conhece alguém que é canhoto, as videoaulas vão estar disponíveis no outro canal, ok? Que vai estar também linkado aqui embaixo. Espero muito a visita de vocês por lá. Vão visitar o canal e se gostarem, não deixem de se inscrever no meu novo canal, ok? Lá vocês vão ter várias videoaulas, videoaulas atuais e videoaulas antigas pra quem tá chegando agora no meu canal e não conhece as outras videoaulas, ok? E se você for no meu canal através desse vídeo, não esqueça de deixar lá o seu joinha. E espero todas vocês por lá. Então, essas foram algumas das dúvidas, espero que tenha ajudado vocês. E lembrando que na próxima videoaula eu vou trazer pra vocês o jogo de banheiro nesse modelo, ok? Então, na próxima videoaula aqui do canal, vamos confeccionar o jogo de banheiro. Então, na próxima videoaula já vamos ter a primeira peça. Ou melhor, a segunda, já que a primeira peça é o tapete oval menor. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado desse jogo de cozinha e que gostem também do jogo de banheiro. E até a nossa próxima videoaula. Tchau. 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 Tchau.